Olá rapaziada, bom feriado para todos, que Deus abençoe cada um, comentar alguns assuntos do Vitória Meu celular tá meio ruim, uma prova, passando por uma prova e até o celular tá ruim Dando trabalho pra gravar, mexer nele, mas bora que bora O zagueiro colombiano Zapata deixou o Vitória, recidiu o contrato amigavelmente Vai voltar para a Colômbia, o jogador não estava sendo aproveitado, né? Não dá pra entender, dá pra fazer uma lista de jogadores aqui que chegou no Vitória Que sem motivo, sem a gente entender, não jogam, não dá pra entender Zapata, aquele zagueiro Rego que chegou, depois voltou pra Colômbia sem motivo nenhum Eu não entendo, agora tem o caso do Daniel Júnior, né? Que o Léo Condé tava com birra, agora ele vai começar a jogar mais com o Carpini Eu não entendo, dá pra fazer uma lista aqui, dá pra fazer um vídeo só falando de jogadores que chegam aqui e não jogam Zapata mais um, voltou para a Colômbia, recebeu proposta Boa sorte na carreira, tava com uma expectativa grande, achando que ele seria até titular no Vitória aqui Mas não conseguiu jogar, não dá pra entender, né? O jogador Betisati, o Lúcius até perguntou para o Fábio Mota Isso é com a Betisati, a Betisati que vai resolver, vai contratar Tomara que contrata, né? Não fica só iludindo, iludindo e não contrata ninguém Contrata um bom jogador aí, dois, três E... pra reforçar o Vitória e com a gente a situação tá feia A situação tá feia, vai brigar Se continuar assim vai brigar pra não cair Então tem que melhorar esse time aí pra começar a ganhar E o campeonato começou já na primeira rodada Eu vi uma fala do Fábio Mota que ele falou que começou Vai começar agora, mas já começou na primeira Eu tava com expectativa Pra ganhar do Palmeiras, era pra ter ganhado do Palmeiras Então tem que ir pra cima Palmeiras, São Paulo e esses times aí tem que arrancar pontos Senão o bagulho ia ficar doido, o negócio vai ficar difícil Sobre a possível lista de dispensa O Fábio Mota desmentiu, falou que não tem Não tem nada, que é fake news A saída do Dudu Camutanga, Wagner e Leonardo É, porque se alguém chegar com proposta vai sair Senão vai ficar, né? Acho que não tem nada mesmo não Deve permanecer o Dudu O Wagner e Leonardo E também permanecer O nosso zagueiro Camutanga Tô gravando aqui fora Porque o celular Tá meio ruim E aí, agora que eu consegui gravar Se inscreva no canal Deixa o like Tamo junto Até a próxima Se você chegou até aqui Você é VIP Deixa o like Se inscreva no canal E ative também as notificações E comenta bastante, hein? Tchau Tchau.